Mas que porra é isso? Esquilosilha, esquilosilha, esquilosilha. Era só o que me faltava. Outra zila idiota para encher meu saco. Esquilosilha com fome. Esquilosilha que nozes. A única coisa de nozes aqui é o seu cérebro. Melhor eu ir embora. Você de novo? Esquilosilha com fome. Esquilosilha que nozes. Esquilosilha, esquilosilha. Vai procurar nozes na puta que te pariu. Que zila chata do caralho. Esquilosilha. Acho que agora eu me livrei dessa zila cérebro de nozes. Esquilosilha com fome. Esquilosilha que nozes. Ah não. Já chega. Quer parar de ficar-me seguindo o cacete. Eu não tenho nozes e também não sei onde tem nozes. Mas o que? De onde vai essa porra? Esquilosilha, esquilosilha. Eu não entendi merda nenhuma. Mas pelo menos essa zila idiota foi embora. Olha só. Parece aquele camutongo do filme da Era do Gelo. Tá olhando que seu rato esquisito. Fudeu. 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 Obrigado.